Bom dia meus amigos, Dom Quixote de La Mancha, um jogo de pegaços, Spill, que dá para 4 jogadores, pode ser a 2, perfeitamente, pode ser a 3, perfeitamente, pode ser a 4. Eu gosto de jogos que dão assim para gente, porque uma das funções dos jogos é a socialização. Dom Quixote, ora bem, deve ser desconhecido para muita gente este jogo, eu acho que é daqueles tais jogos que passou fora dos holofotes, fora do tapete vermelho, é com todo o gosto que eu trago aqui à rúbrica, rápidos e curiosos. Eu gosto muito deste jogo, mas muito, é um jogo que utilizo em algumas atividades de público escolhido e que, na verdade, as pessoas adoram e querem comprar e perguntam onde é o âmpera, eu não faço ideia porque acompanhei este jogo, nós na situação, já nem sei a onde, acho que foi numa Ria Kona. É um jogo já agora de Reinhard Staupe e o que se passa aqui é quase um puzzle, portanto, isto é um solitário em grupo. Eu gosto de dizer, isto que é o solitário menos solitário. Nós estamos a jogar no nosso tabuleiro individual, estamos ali muito tranquilos, ninguém se mete com ninguém, ninguém perturba ninguém, embora de vez em quando estamos a tentar o olho ao lado, mas não influencia absolutamente em nada o que é que nós estamos a fazer, mas consegue ter um aspecto muito competitivo o jogo, curiosamente, e dinâmico. dinâmico, dinâmico porque nós, é um struggle, é uma luta intensa entre o colocar as peças e planear, porque nós temos que completar um, tipo, uma paisagem, onde caberão, não sei quantas são, mas, deixa-me ver aqui rapidamente, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 faz todo o sentido, não é, faz, ou seja, imagina este cenário, tu tens que fazer um puzzle, mas eu só te dou oito peças e depois tu não escolhes o sítio, tu escolhes a peça e o sítio é escolhido random, é aleatório, sai, tipo, batalha naval, um sítio e tu tens que escolher a peça que lá colocas a pensar onde é que vais colocar a próxima e quais são as próximas oito que vais ter, portanto, o jogo é, 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 é daquelas maravilhas que eu por causa acho que merece um holofoto muito em cima dele, portanto, mais uma vez, e vai ser mesmo assim, neste início de jogos, neste início de rubrica, é normal que eu pegue muito nos jogos que gosto e que jogam mais e que vão às mesas, nas atividades, portanto, eu quando jogo, gosto de um jogo, eu às vezes peço que não sei dar oito nem sete, ou gosto ou não gosto, portanto, vou pôr assim, gosto, é, vai ser assim, ou, 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 é esse tipo romano, ou, diz like, é, nem sim, nem sou, apasou, like, portanto, este like, assim, é para ficar, like.